E salve, galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Warhammer 40k. Galera, faltam duas missões pra gente fazer aqui difíceis, né? Que são essas aqui de nível alto. Vamos fazer essa daqui vermelha aqui. Acabar logo com essa missão que tá me incomodando aqui. Eu ia farmar um pouquinho em off, culpar um pouquinho o purificador, mas vamos fazer essa missão, vai. Merece. Ela merece a nossa atenção, essa missão. Eu não acredito que a gente leve o Dreadnought nessa missão. Ih, intervenção. Nossas tradições demandam mais do que a eficiência, comandante. Eu tenho crescido com medo, Amlade, que os seus irmãos falaram para manifestar a glória dos grandes negros no combate. É a sua responsabilidade para estupar os espíritos de luta. Não deixe-os comem do desuso. Vamos nos comprometer com um feito sagrado. O Grandmaster está correto. Vamos lá, Grão-Mestre. O Grão-Mestre tá insatisfeito com os feitos sagrados da gente. Vamos nos comprometer com pelo menos um feito sagrado, pra poder alegrar ele. Tá. Eu acho que nenhum purificador atmosférico perdido é um feito glorioso, não é? Vamos lá. Simbora. Acho que a gente consegue. Tranquilo, galera. A Lunete vem com a gente, né? O Tecnomarine vem junto também, mas eu não sei se eu quero trazer o Tecnomarine, não. Na real, vou trazer o Tecnomarine, vai. Por que não? Vou tirar o Interceptor. E vou trazer sabe o quê? Ah, purificador, galera. Lancha chamas. Lancha chamas. Então a gente tem um apotecário, a gente tem um Tecnomarine, um Purifier e um bibliotecário. Vamos mudar aqui a balaceira do nosso personagem bibliotecário, que eu acho que tem uma melhor aqui pra usar, não tem? Ou não tem pra usar? Deixa do jeito que tá, acho que não tem melhor, não. A gente não tem cajado, né, pra ele, né, coitado. Ah, tem um aqui nível 2, eu não tinha visto. Deixa eu ver se eu tenho como aprimorar isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Pontos de determinação, pronto, GG. Ataque corpo a corpo não precisa, porque ele não vai bater. Ele vai só usar magia, né? Caramba, vambora. Estratagemas tá certinho aqui. A gente tem um reserva, que é o Mercúrio, a gente tem o Portal do Infinito, que é o que a gente vai usar. GG, mano. Let's go, people! Vamos inaugurar o Purifier nessa missão. E estamos aqui. Lembrando, galera. São quatro purificadores. Será que eu preciso santificar os quatro? Eu não me lembro. Um bem aqui na frente, outro pra cá. Nossa, tá longe, hein? Rapaz, tá tudo longe. Tá, tem um do lado do outro. Acredito que o primeiro seja o mais fácil, obviamente. Então, vambora. A Domina Lunete, ela vai ajudar a gente... Nos stuns que a gente pode dar nos inimigos aqui. Vamos vir até aqui com ela. Lembrando que a Domina não é Cavaleira, né? Não é Grey Knight. Ela é uma Tecnopriest, então ela não ganha bônus de teleporte como os Cavaleiros ganham. Então, a gente tem que se mover com cautela pra ela não ficar pra trás nas missões. Maravilha. Tem uma patrulha bem ali. Então, vamos se mover com cautela pra ela poder... Participar das batalhas. Participar das batalhas. Senão, a gente tá ferrado. Sim. Vamos lá, Purifier. O seu lança-chamas e suas granadas. O Purifier é uma classe... Que vai brilhar nessa missão aqui, galera. Esperem e verão. O nosso médico também. Eu coloquei uma... Umas paradas de atordoamento nele. Aí eu vou usar o nosso Tecnomarine pra isso. Eu vou usar a biomancia de atordoar com o Tecnomarine e vou acabar com os inimigos. GG, mano. Vamos lá. Domina vem pra cá. A distorção tá muito mais devagar agora, né? Porque eu dei uns upgrades na sala lá de pesquisa lá. Pra quem não tá ligado, a distorção dessas missões é extremamente alta. É tipo 20% por missão, por tic, sabe? Então é bom você dar um upgrade pra não ficar ruim. Tecnomarine vem aqui. Será que os robozinhos dele vão agrar? Vamos ver. Ah, abro. Droga. Beleza, tamo safe. Será que vai abrir portal aqui? Não, não abriu portal não. Tá, a gente tá tranquilo. Lembrando. A Domina não consegue atordoar ninguém. Consegue atordoar. Ela consegue atordoar esse daqui. Vamos atordoar esse daqui. E vamos abusar disso. Vamos executar ele com os personagens. Pronto, incapacitei um. Cadê o nosso bibliotecário? Eu adoro o bibliotecário, galera. Eu não preciso mais usar o portão do infinito, que é a carta. É só usar o bibliotecário, ó. Nós viajamos em um lugar semelhante. Pronto. Haha, tá todo mundo aqui. Agora eu venho aqui com você. Executo esse cara aqui. Pronto. Outro. Outro. Executo. Ahn... Não preciso nem gastar mais nada com o bibliotecário. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Vou dar um tiro nesse maluco aqui. Hum, esse cara é perigoso, esse inimigo. Ele tem que morrer. Você vai morrer. Inimigo perigoso é outro nível, mano. Sai fora. Ahn... Cadê o nosso lança... Olha o lança-chamas, cara. Ahn... Olha a área do lança-chamas. Que roubada. Pena que eu não vou poder usar ele aqui. Eu estou aqui para servir. Na real, até posso usar ele aqui, mas vamos... Matar os inimigos aqui. Ah, tem um negócio de munição bem aqui. Se a gente fizer cagada, a gente explode tudo e morre no processo. Vamos bater nesse inimigo aqui que está no cantinho aqui. Ele vai morrer. Vou pegar a semente dele pra mim. Me dá a semente e penetra a armadura e vou matar ele. Pronto. O médico, cara. O nosso médico dá mais dano do que os outros personagens de tão roubado que ele é. Pronto. Arranquei quase toda a armadura do bichinho aqui. Vamos vir aqui matar esse aqui com o lança-chamas. Pronto. Toma a porrada. Ganhando o nosso XP glorioso. Cadê? Cadê você? Vou bater. Já purificamos o primeiro negócio já. Toma. Bate ele, Tecno Marinho. Acaba com ele, Tecno Marinho. Beleza. Já purificamos o primeiro aqui. Vamos lá. Cadê? É a Domina? É a Domina. A Domina tem que purificar. Vai lá, Domina. Recorder. É pra cima, não é? É pra cima. Eu não acho que eu tenho que salvar todos, né? Putz, não. Tem que salvar todos. Tem o objetivo da missão, né? Latent Warp Energy detected. O Grão Mestre... O Grão Mestre cai e mandou a gente salvar todas. Não adianta. Eu tô com medo de agrar inimigos se eu vier pra cá, mano. É um medo que eu tô agora fudido. Vamos vir pra cá. Se eu agrar o inimigo ali, eu vou ficar com muita raiva, na moral. Eles tão pro outro lado. Eles não vão me ver. Ah, eles não me viram. Perfeito. Pra cá parece que eu posso agrar. Então eu vou vir... Eu vou vir todo mundo pra cá, vai. Todo mundo juntinho na parede. Vamos fazer a missão safe pra não dar besteira, pra não dar nada de errado. Ai, 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 ai. Vambora. Eu ainda quero usar os servidores do meu Tecno Marine, que tão bem fortes por causa da build que eu peguei de... Explodir o servidor. Quando tiver muito inimigo, eu vou testar esse ataque, galera. Vou mandar o servidor com a serra na mão. Ai, vou explodir ele. Vai ser engraçado. Vamos ver como é que vai ser. Eu peguei mais dano e mais área dessa explosão. Ela deve tá, tipo, muito forte. A patrulha foi embora e o objetivo tá bem ali. Vamos vir aqui com a Domina. Se ela brigar algum combate, a gente teleporta. Ah, o mesmo esquema. Ué, não tem combate ali, não? Ih, não tem inimigo aqui. Olha que maravilha. Não tem inimigo. Beleza? Vai lá, meus servidores. Eu acho que o Tecno Marine, ele é bom, mas ele tem um problema que é o PA. O PA dele acaba tão rápido. Só dá tempo de fazer uma ação. Tipo, atirar. Ou andar, ou atirar, ou fazer qualquer outra coisa. Enquanto os outros personagens, eles têm pontos tão quebrados assim. É regenerar a PA, é ativar, é recarregar automaticamente. Tudo bem que o Tecno Marine é focado nos soldadinhos dele, né? Mas, sei lá, podia ter umas habilidades adicionais de ganhar PA. Talvez eu não tenha visto direito, eu vou dar uma olhada depois. Mas, por enquanto, a melhor build que eu achei pra ele é essa build melee, copo a copo. Talvez porque o meu Tecno Marine, ele tem habilidades mais... É... De quebrar a armadura. O Tecno Marine que... Oh, shit! A gente tem que chegar naquele portal lá, mano. A gente vai perder ele. Caramba! Se a gente não for lá naquele objetivo, a gente vai perder aquele portal. Mano, nós temos quatro turnos pra chegar. Nós temos quatro turnos pra chegar naquele... Naquele negócio lá. Puta merda, o jogo tá trolando a gente, né? Com esse negócio. Ah, vamos lá. Moving out. Vamos ver se a gente consegue chegar cedo. A Domina vai ficar pra trás nessa missão aqui. Talvez a gente nem precise da Domina pra ficar ativando todos os negócios. A Domina talvez seja necessária... Apenas no... Apenas onde não tem inimigo, sabe? Mas vamos... Vamos... Vamos safe aqui. Ela podia ser teleportada junto com a gente. O jogo é sacana nessa mecânica. Ele faz de propósito, já sabendo que o jogo vai prejudicar a gente. Vamos ir rápido. Eu não quero perder nenhum purificador. Eu vou fazer de tudo pra gente não perder nenhum. Ah, Jorklid. Ih, mano. Combate. Cara, eu não vou lutar com esses inimigos, não. Não vou lutar com eles, não, galera. Eu vou correr. Eu vou correr deles e eu vou... Eu vou trigado lá pra cima, mano. Ou eu vou ser obrigado a lutar com esses caras aqui. Nossa, mas esse jogo tá de sacanagem com ele. Será que eu consigo teleportar pra lá, lutar com eles, depois ir pra cima com o portão do infinito? Ahn... Vamos ver aqui um negócio aqui. Eu acho que eu posso fazer o seguinte aqui. Eu acho que dá pra fazer uma parada aqui interessante. São três turnos. São três turnos, beleza? Ahn... Tem um objetivo aqui. Ai, cara. Não é possível, cara. Todo mundo ali tem cinco ou nove de vida, né? Vamos fazer o seguinte. Tem você pra cá. Eu acho que não é impossível fazer isso aqui, não. Vamos lá. Vamos lá. Mercúrio. Eu acho que só esse cara sozinho. Ele dá conta desses inimigos aqui. Vamos ver, vamos ver. Olha só, mano. Olha que roubado. Beleza. Sozinho, esse aqui mata. Toma a cajadada na cara. Toma a cajadada na cara. E eu vou continuar seguindo com os outros personagens lá pra cima. Eu não posso abandonar a Domina aqui, não. Abandonar ela desse lado. E dá pra jogar com ela também. Vamos vir aqui com ela. Tem mais dois idiotinhas ali na frente. O resto do grupo pode continuar a viagem, se eu não me engano. Sendo sincero, aqui na frente eu não quero trigar. Acho que eu vou trigar combate ali na frente, mano. Tomara que não. Tomara que não, jogo. Vamos ver. Eu estou com você. Não trigou. Maravilha. Maravilha. Não trigou. Será que o Tecno Marinho vai trigar? Porque o Tecno Marinho tem os filhos dele que seguem ele, né? Vamos vir por dentro com ele. Ela não dá merda aqui. Pronto. Não deu merda, não. Quase deu merda, cara. Quase deu merda. Eu vou deixar o médico aqui. Ou eu venho pra cá com o médico. É um risco. Acho que eu vou mover pra dentro aqui. Aquele reator não pode explodir a gente. Não pode perder ele porque é... É questão de honra. O Grão Mestre pediu. A gente tem que cumprir. Vamos lá. Qualquer coisa a gente usa o portão do infinito e chega lá rapidinho. A gente não tem problema nenhum. Tomei um tiro. O outro deu overwatch. Tomei mais tiro. Nossa senhora, cara. Vamos lá, Domina. Desativa a arma deles. Boa, Domina. A Domina dá vulnerável também. Vulnerável, ele deixa o inimigo completamente fraco contra... Contra dano, né? Eles tomam mais dano. Vou stunar esse merda aqui com ela. Pronto, incapacitado. Pronto, incapacitado. Vou explodir os outros dois ali. Eu não tenho pena... Eu não tenho pena os outros três. Não tenho pena não. Explode. Pronto, GG, mano. E vou executar esse merda aqui. Quem mandou pra atirar em mim, otário? Explode aí. Ai, se fodeu. A gente pode vir aqui pra cima agora e fazer o objetivo daqui. Será que dá pra vir aqui? Será que não vai ter combate? Será que não vai ter patrulha? Se eu soubesse que eu podia separar o grupo assim nessas missões, eu faria mais vezes, galera. Beleza, parece que não tem inimigo ali, não. Então, parece que a domina... Parece que a domina consegue fazer. O objetivo tá bem ali, ó. Vamos fazer o seguinte. Cadê o que mais anda aqui? O personagem que mais anda é esse daqui. Eu tô com medo de trigar um combate ali embaixo, mas a gente vai ter que fazer isso aqui. A gente vai ter que andar até ali. E olhar lá pra baixo. Beleza. Acredito que dê pra teleportar. Será que eu vou trigar, mano, o combate? Eu quero teleportar exatamente pra lá. Eu não quero teleportar pra um lugar diferente. Depois da saideira. Vamos. Caramba, mano. Precisa ser bem aqui, galera. Vamos lá. Pronto. GG. Tem inimigo próximo. Tem esse inimigo aqui que tá sozinho. Vamos acabar com ele. Ah, eu tô sem ponto. Que droga. Que droga, cara. O que que aconteceu? O portal que brigou aqui deste lado tirou os pontos dos personagens. Agora... Agora que o combate brigou, a gente ganhou ponto de novo. Vem pra cá. Lança chamas, meu cara. Eu quero que você dê dano em alguém. Domina. A Domina tá desse lado aqui. Eu consigo vir aqui purificar isso aqui com ela? Vamos ver. A lógica. Vamos ver se vai trigar combate com ela. Tomara que não. A distância de rosto está perto. Tem inimigo ali. Ai. Concordance. Não trigou inimigo. Maravilha. Tecnomarine. Enche esse inimigo de tiro aqui. Não, peraí. Manda o seu... Porra, Tecnomarine. Tá de sacanagem. Vamos vir pra cá. Vamos mandar o soldadinho dele dar porrada ali. O servidor. Vai lá, servidor. Arranca a armadura do bicho pra gente. Pronto. Serrou ele. Mete tiro. Agora, lembrando, qualquer um pode purificar esse mal... Esse defeito aqui no reator. A Domina virá aqui mais pra frente pra purificar, mas por enquanto não. E o combate acabou. Eu vou vir aqui... Sim, comandor. Não dá real não. Eu vou... Curar o nosso carinha aqui. Com a medicina de batalha. E eu vou trigar combate com os inimigos ali na frente. Gratitude. Deixa eu só posicionar todo mundo. Não há ordens. A gente tá numa vantagem aqui. Tá posicionado num lugar muito bom. Não, comandor. Bem no canto do mapa. Pra gente poder chegar mais rápido nos inimigos. Tomara que eu não agri ninguém. Não, servidor. Não! Não passa por aí, não. Beleza, o servidor tá tranquilo. Vamos trigar combate aqui na frente agora. Você está no cinto. Nós ouvimos você vir. O sininho. O gordinho do sino. O gordinho do sino deixa todo mundo imune, se não me engano. É magia. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Deixa não, ó. Vai, por que que não deixa? Ele era pra deixar todo mundo imune com o sino. Mas vamos lá. Vamos teleportar todo mundo. A porradaria vai comer. Nossa, mas tem um cara ali em cima. Tá tudo errado. Tá, vamos lá. Deixa eu arrancar a semente desse cara aqui, que eu quero pra mim é vermelha. Semente vermelha é a semente que eu mais quero usar. A verde nem tanto. Caguei. Mas vou arrancar também. Me dá verde. Vai que a gente acaba ficando em falta, né? Você nunca sabe. Vamos dar um dano em área aqui. Cara, tem coisa melhor que um bibliotecário. O bibliotecário é muito roubado, cara. Tá, vamos lá. Vamos lá, meu Tecno Marine. Vamos serrar a armadura desse aqui. Barulho de serra. E vamos explodir ele. Alá, Rockbar. Alá, Rockbar. 72 virgens. Ai, ai. Você terá seu harem. Agora. Vamos mandar esse inimigo aqui. Mandar esse personagem aqui pra ele ficar de olho aqui. Pronto. Este aqui é o que atira. Ele é forte. Eu vou mandar uma granada aqui pra fazer esse cara voar. Pronto. Tá perto dos aliados agora. O que é que é essa chama? Ah, isso aqui é uma explosão. Será que eu consigo matar ele? Não lança chamas? Acho que eu consigo matar ele. Adeus. Nossa senhora. O range é muito grande, cara. Este parque está terminado. Vem rápido, comandante. Tá. A domina. Eu vou purificar isso aqui. Vou correr com ela. Purifica isso aqui. Esses inimigos são inimigos da missão secundária. Eu não tô a fim de fazer, não. Ah, mano. O pior é que triga combate pra ela também. Inimis têm entrado essa range. Ah, droga. Tá bom. Seu comandante? Eles conseguem vir até aqui? Não. Não conseguem. Não conseguem, né, Mojés? Mas eu consigo vir flanquear os inimigos aqui. Ir pra cima não, mas flanquear a gente consegue. Vamos vir aqui. Os inimigos vão ter que lidar com a gente, de qualquer forma. Então é bom a gente flanquear eles logo. Eu perdi PA pra caramba com o meu bibliotecário. O bibliotecário tá fraco de PA. Vamos lá, Tecnomarine. Os inimigos ali atacam a gente. Agora que eu tô em dúvida. Não sei se eles vão atacar a gente. A Domina não tem ponto pra fazer nada. Posso atirar nesse aqui. Nossa, mas ela não tem ponto pra nada, mano. Tadinha. Vou correr, mano, pra cá. Tomara que eles não venham pra cima de mim. Tomara que eles não derrubem esse guindache na cabeça dela. Tomara que essa corrupção não seja pesada. A que vai surgir agora. Tomara que eles não derrubem esse guindache na cabeça dela. Tomara que eles não derrubem esse guindache na cabeça dela. Ih, fodeu. Outra patrulha. Ih. Ok, marcou mais um lugar. Cara, o meu medo são esses marines aí. Não são os inimigos que a gente tá enfrentando. Nossa senhora granada. Ih, filho da mãe. Fala, dog. Ruins! Ah, meu Deus, vamos... Ok, 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 ok. Estamos safe. Mais ou menos safe. Vamos lá. Vamos a crítico aqui. Todo mundo bufa crítico. Todos os meus cavaleiros têm crítico agora. Eu estou aqui para servir. Você vem aqui... Ou vem aqui? Agora eu estou em dúvida. Vamos vir aqui bater. Penetrar a armadura para matar. Ganha um de PA, vai. Nós somos o hammer. Ah, ele não ganhou um de PA, mano. Desgraçado. Fale! Ok. Bênis são os nossos armazes. Assim. Ah, eu posso mandar o meu servidor para cá que vai dar oito de dano. Ou eu meio que ignoro. O que é o seu will? O seu querido? Vou usar a Domina aqui. A escolha lógica. A escolha. Começando a sterilização. Porra. Vamos vir aqui com o nosso... Nosso cara do lança-chamas. Sim. Chama da pureza. Olha, vai dar bastante dano. Puta merda, empurrou, mano. Eu tinha me esquecido disso. Eu não me lembrava... Amo depletado. Eu não me lembrava que chama da pureza empurrava os inimigos, não. Ah, a granada vai matar esses dois aqui, ó. A abertura. A abertura. Vamos fazer a missão arriscado mesmo. Sem ter medo de perder. Ou de perder HP. Porque... É o certo, né? Eu tô com a armadura quebrada aqui. Mais ou menos quebrada. Quanto de vida esse cara tem? Sim. Se eu for pra cima ali, eu vou me ferrar. Ou eu vou pra cima mesmo assim, com o meu Tecnomarine. Pode que eu tô sem armadura, cara. Que droga, velho. As decisões não são fáceis aqui na situação que a gente tá. Ah... Deixa eu ver um negócio. Pode ser que eu dê um dano forte aqui nesse cara. Pode ser que eu dê 5 de dano. Eu não posso me mover sem cover, mano. Sim, vamos lá. Se mover sem cover é um problema. Eu batei nesse cara aqui. Será que... Se der crítico, ele morre. Boa! Deu crítico. Eu vou definir seus corpos. Estão prontos. 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 Do guindage. Senão, ele tava fudido. Nossa senhora. Jogou granada na gente. Barely um scratch. Ok. Não tem problema em apanhar, não. A gente tá safe. Apanhar não é o problema aqui. O problema é a gente não conseguir finalizar os inimigos. E não é todo inimigo que dá dano, né? Esse daí, ele ignora a armadura, porque ele tá com o buff de ignorar a armadura. Mas a maioria não tá dano alto, né? Eu sento o inimigo convergindo. Tá, estamos safe aqui. Achei o serviço. Seu ordem. Reloadado. Ah, não sei se eu vou pra cá direto. Acho que eu vou pra cá direto, mano. Avançando. Ah, como assim, irmão? Sério, eu não te acerto. Eu não consigo. Eu vou te empurrar com chama da pureza. Vai embora. Os inimigos ainda penetram a nossa armadura. O que é o seu will? Não tem muito o que fazer. Vamos bater nesse grandão aqui. Vamos quebrar a armadura desse grandão. Dá pra matar aquele pequeno ali? Dá. Como você manda. Você está sendo julgado. O mais difícil aqui é a gente sobreviver a esse... Sim, comandor. Vão... Be rápido, comandor. Vamos derrubar... Vamos derrubar... Atordoar. É imune atordoamento esse inimigo aqui? Uai, ele é imune? Uai, todos os ataques viram penetrar. Por que ele é imune atordoamento? Ele está imune a várias coisas. Ok. Que problema não. Vamos dar um tirão nele com a domina. Uma decisão suboptimal. Se a desgraçada tiver munição, né? Pode ser que ela não tenha. Aí é foda. Nossa, ela tem, mano. Começando o atalho. Caramba, pena que ignora, né? Se não ignorasse a armadura, seria melhor. Vamos matar ele na porrada. Rouba a semente. Tira a armadura. Mata. Caramba, mano. Nós matamos a escuridão. Estamos vivos. Aquele idiota ali é um problema. Aquele inimigo ali. Falta purificar. Ah, galera. Olha só. Eu sou bobo, né? Basta purificar um negócio desse que acaba a missão. Eu me esqueci disso. Vamos pegar a tecnologia alienígena aqui. Aquele personagem que nós achamos apanhado. Tenho o que fazer. Que eu me lembro. Eu me lembro e basta purificar um negócio que acaba a missão. O que é um problema. O que é que está dentro de mim? O que é que está dentro de mim? O que é que está dentro de mim? A gente não pode deixar isso aqui ser destruído. Vamos curar nossos aliados Não quero voltar pra casa com os personagens Tudo com a perna bamba Cura você um pouquinho Não é justo deixar com a vida baixa Essa missão só tá sendo difícil Isso vai roubar sua mente, brother A domina não consegue fazer muito estrago Não consegue fazer estrago nenhum, coitada Acho que eu consigo desativar as armas dos inimigos Esse vai ser o estrago que ela vai fazer Desativa as armas aqui Lancha a chama Eu acho que dois fogaréu desse eu mato, hein? Deixa eu ver Ae, matei dois Acabou Agora basta a gente ir lá com a domina e purificar o último negócio Vamos curar você Topar sua vida Caramba, mano Que missão difícil Mas tá indo Tá indo Tá indo a missão Eu não quero voltar à base com a vida baixa Com esse personagem aqui Vamos vir pra cá A domina chega ali no objetivo Não, ela não chega Vamos mandar ela pra cá Já que ela não chega A gente espera um turno Cura o nosso bibliotecário Purifica o negócio E encerra a missão Caramba, a gente fez tudo, cara Nós fizemos todos os objetivos da missão Secundário, tudo A gente só não terminou ela ainda Pronto Encerra Beleza O purificador vai blá, 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 blá Não tem problema, não Beleza Beleza, acabou a missão Purificação Clean, clean nada, né A gente apanhou muito Return me to my ship at once Aê Aê Nossa senhora, mano Caralho Todos os objetivos Aí sim, hein Não dá pra escolher nada Porque o jogo não deixa escolher Não tem nenhuma recompensa Por fazer essas missões Só a história mesmo Da DLC Bibliotecário Pôr de nível Maravilha A Domina tá nível máximo, né No Upa Tecnomarine não vai Upar Só na próxima missão É isso Vamos pegar esse efeito aqui O que mais a gente pega aqui Com o nosso personagem Aflingir debuff em alvo mecânico Acho que isso é besteira Não quero pegar isso não O grito psíquico é bom Mas eu não quero isso não Carga da distorção Isso é besteira Vamos pegar a balaceiro da tormenta Aqui em cima Vai ficar bem forte ele É isso Bom Eu vou encerrar Ah lá Grande Kai O suporte de Titã Ficou elevado Agora que a gente completou Um objetivo secundário Que pediram pra gente Bom, é isso Vou encerrar por aqui Esse foi o vídeo Vai ficar faltando uma missão só Tá bem na tempestade aqui É a última A nave não sofre mais avarias Tá Eu dei upgrade nela Então se vir em estado da nave Olhar aqui Campo de Geller aprimorado A nave não sofre mais Risco de distorção E é isso GG galera Tchau